Conche lugares atrativos de histórias e vivências é foco de nossa viagem. E nossa viagem de hoje é para o município de Tarrafal e goste de anunciar ali na Serra Malagueta, onde não tem encontro a Parque Natural, onde tem pontos de atrativo procurado para vários visitantes. E Serra Malagueta está fazendo fronteiras entre o Conselho de Santa Catarina, São Miguel e Tarrafal. Acompanhando-nos as viagens. Depois de Serra Malagueta, no Tarrafal, é nossa primeira paragem ali na localidade de Chambon, mas concretamente na Campo Concentração, ainda com cheiro para Campo Mortilenta. Esse edifício foi estabelecido em 1936, onde que nesse espaço era colocado vítimas que discordavam de regime salazarista, regime de ditadura. E hoje, Campo Concentração deixa de ser um local para instalar presos políticos e torna-no um museu de resistência, considerado patrimônio de humanidade, mas também como forma de homenageia memórias de presos, mortos e tudo o que é se que luta e resiste na defesa de nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto Nosso próximo paragem em Gossi é ali na centro de cidade do município de Tarrafal. Ex-vila, devido a sinônimo e origem, que te identifica um planta Tarrafal com cheiro para tamaric senegalenses. Na centro de cidade está localizado a Igreja de Santo Amaro, onde que maior parte de fiéis católicos já participa na feriado religioso, que é celebrado 15 de janeiro. A população dos municípios já vive praticamente de agricultura e pesca. Tarrafal é uma vila pescatória que tem ganhado cada vez mais importância no setor turístico. De centro de cidade, no tabeite praia de mar de Tarrafal, onde que as poucas baías corria branca na ilha de Santiago, rodeada de coqueiros, procurado para turistas nacionais e internacionais. E na lado nordeste das vila, no tapo de observa Monte Graciosa. As montanhas têm origem vulcânica e se ponto mais elevado é de 654 metros de altitude. E assim, nota termina a nossa viagem lhe na Tarrafal, mostrando essa famosa praia. Além disso, o município de Tarrafal possui vários encantos. E nota venda a continuidade na próxima edição de RTC Tour, para nos vencer a nossa parte das maravilhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri